Mas o que importa é que deu pra ver que o Pradão tava na vontade, que tava rimando pra porra, né? Tava, véi, deu um gás, hein? O Gordão é embaçado, velho, cê tá ligado, ele rimou pra caralho. É questão de momento, mano, se ele tiver em paz com ele mesmo, tá ligado? É foda, é difícil de parar ele. A mente dele é uma máquina, joão. O Gordão é um dos melhores que tem, joão. E você ganhou duas semanas seguidas, pai? Você que tá parecendo uma máquina agora nesse momento, bichão, velho. Nem foi, foi intercalada, caralho. Femana passada eu perdi pro Bigão na final. Ah, é verdade, foi semana retrasada e agora é essa, mas... As últimas três finais foi eu e o Bigão. Eu ganhei uma, perdi a outra e ganhei essa de outra. É isso que eu ia falar, véi. Três finais seguidas, cara. Que maluquice, hein, parça? Cês tão aí dominando uma parada mesmo, pai. Tá uma disputa ferreia. Você parece que, tipo, mesmo você cansado, né? Eu já vi você exausto, mano. Você rima a mil... O que que acontece, mano, quando você sobe no palco? Porque, tipo assim, mano, eu tô ligado que você chegou cansado pra caralho do Espírito Santo. Tá, tá ligado? Depois, na outra semana, mano, sempre na correria. Aí cê fala, pô, Bob, cansadão, véi. Pá. Aí daqui a pouco cê entra e parece que cê tá novo, véi. Como que é essa parada? Vira uma chavinha, mano, porque... Sei lá, véi. Lá no Espírito Santo, véi. A volta, véi, foi muito cansativa pra todo mundo de busão, imagino. O guri me amutadinho, véi. Tava morrendo, fi. Pode crer, foi foda, hein, mano. Tá ligado? O guri não conseguiu desempenhar, tipo, 100% dele por causa da viagem, tá ligado? E você não, véi. Você tava moído, mas cê conseguiu, tipo, manter o bagulho, véi. Como que é essa parada, véi? Ah, então eu acho que tá muito relacionado na parada do... Dá vontade mesmo de competir, tá ligado? De ganhar. Sou muito competitivo, mano. Tá ligado? E desde que eu vou vendo que eu tenho chance no bagulho, no ranking e tal, essa parada me instiga muito a rimar. E é cada dia uma batalha, mano. Então não dá pra me abalar porque eu, tipo, perdi um ano sábado, por exemplo, lá no Mar de Monstro. Tomei um chulala. Peguei uma viagem que foi cansativa. Sendo que segunda-feira eu já tava na aldeia, que é um bagulho que tá valendo, tá ligado? Uma parada mais pra frente. Que eu já tô numa disputa com os caras também, com quem é alto nível. Eu não posso me abalar pela parada e deixar passar, tá ligado? Eu fico cansado, bate pra caralho, tem hora. E eu fico muito naquelas de, tipo, é foda. Eu tô muito 880, mano. Se eu tiver aí, mano, da hora, tá ligado? E passar da primeira, às vezes é foda. Se eu passar da primeira, eu só perco na final só pra me perder, tá ligado, Bob? Eu engato mesmo. Mas tem dia que eu vou e perco na primeira mesmo e não dá, mano. Então depois que eu passo da primeira ali, esse tempo eu entrego tudo na primeira batalha, mano. E aí, tipo, depois da primeira batalha, se eu passo, eu já não consigo mais me ver como alguém que vai perder ali, tá ligado, mano? Eu vou querer ganhar, tio. Já era, passei da primeira, agora eu não posso mais perder. E isso seja em qualquer lugar que eu for, não só lá na aldeia, tá ligado? Então, tipo, é foda, pessoal, chegar lá e deixar também, tipo, morrer a esperança de uma parada aqui pra mim é muito importante, tá ligado? Que aí eu chego lá e subo no palco e vejo também que tem vários amigos meus que tá colando lá agora, vários moleques que, tipo, não colavam lá, tá ligado? Vários moleques da quebrada que tá colando, cola 5, 6, assim. Mas é um bagulho que, tipo, eles não iam, mano, tá ligado? De ver um bom dia de 5, mano, da quebrada colar lá já é um bagulho que... É, pá, nós é mó pião de tá bom pra lá, tio. Tá ligado? Mas os moleques encostam, é mó da hora ver isso aí. Então, tipo, chega e motiva, tá ligado, mano? Dá vontade de querer fazer o bagulho acontecer também, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado! Tchau, tchau, tchau!